Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Decida colocar Deus em primeiro lugar, na primeira hora do seu dia. Faça o devocional, assuma esse desafio todos os dias. Como é que você quer que seu futuro seja abençoado se você coloca Deus em último lugar no seu dia? Talvez você diga, ah, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo pra dormir? Veja o exemplo de Jesus de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, Marcos 1, 35. Não tem tempo pra orar, pra ler a Bíblia, mas tem tempo para o celular. Por que começar o dia com o celular no banheiro? Eu nunca vi um xixi durar tanto tempo assim. Faça como eu. O celular tem sido o maior, destrui todos os relacionamentos. Então coloque o seu celular dentro da sua Bíblia e comece o seu dia lendo a palavra, orando. E aí você vai ver muitas coisas acontecendo no resto do seu dia.